Vieram de Fortaleza, esse é tão fanático, que perdeu o emprego, o emprego ou o show da Madonna, você preferiu o que? Show da Madonna. Que emprego? Se foda. Que isso rapaz, tenha calma rapaz, tenha calma meu filho, não faz, você está impossível, ficou entusiasmado demais. Você, como é que foi, veio de Fortaleza também assistir esse show?